Em Presidente Prudente, muitas pessoas aproveitam esses dias para renovar a fé. Isso mesmo, a folia é diferente, com orações e muita música. Eles não deixaram de curtir o carnaval. Por aqui, os dias de folia foram trocados por dias de louvor, pregação e o principal, a busca pela palavra e o amor de Deus. O mundo proporciona realmente algumas alegrias, mas são passageiras. E quando passa essa alegria do mundo lá fora, a gente fica vazio. E aqui não, aqui a gente vem, a gente recebe o amor de Deus, a gente se sente amado por Deus, se sente preenchido. Sempre pensei em fazer acampamentos, retiros, para ficar um pouco mais próximo de Jesus. O rebanhão é um retiro espiritual da renovação carismática católica, realizado durante os dias de carnaval. São quatro dias de imersão. Cristãos com ouvidos atentos e o coração aberto, para receber o amor de Deus e exercer a fé. São várias atividades, já tivemos outros dias, não é mesmo? Com o show das irmãs carmelitas. Depois de tudo isso, são pregações, são momentos de louvores e missa. E para as crianças também, atividades lúdicas, todas elas visando a evangelização. Aqui a gente conhece novas pessoas, novos pregadores, faz um ciclo de amizade dentro da igreja. Isso, para mim, é um carnaval. E para as crianças também, atividades lúdicas, todas elas visando a evangelização.